Bom dia, amiga! Vamos falar de BBB pra todo mundo ter assunto no almoço com os colegas na firma? Pra cortar o cara que só quer falar de futebol, moto ou fantasma. Vani, então vani. Prínci. Disse que não pousaria no ano porque quer ser conhecida pelo seu intelecto. Por seu intelecto. Por seu intelecto! Prince, ninguém presta atenção em nada que você fala Eis a prova Amanda, diferencial sou ruiva, foi eliminada E disse que a Playboy certamente pagaria um cachezinho bem esperto pra ela Porque ela é ruiva Porra, Amanda, sério Você tem sei lá quantos quase 30 anos e não se acostumou ainda com o fato de ser ruiva Se liga, ô Ferrui Mas talvez Amanda tenha que se acostumar com um bebê ruivo Pois, segundo seus colegas de confinamento Ela está grávida Pior do que ser ex-BBB é ser ex-BBB grávida E ter que dizer pro seu filho Ai filho, você nem tinha nascido e já tava num reality Vem cortar o cordão umbilical aqui fora, fio da Amanda Vem, vem, vem O cartomante tinha feito uma previsão de que alguma mulher do BBB ia ficar grávida Mentira que o cartomante que não arrumou as malas acertou Mentira Ele também disse que o Marcelo vai ganhar muito dinheiro no BBB ou fora Falando em puto Júnior e Manipuleticia deixaram alguém muito puta A namorada do Júnior aqui fora Os dois amoravam uma cara e até moravam juntos Bom, das duas uma Ou a mina vai virar uma Adele brasileira com músicas de coração partido Ou tá queimando todas as coisas dele As we speak Peraí, peraí, mas o que é isso? O quê? Atenção, temos um novo recorde O casal Frango, Francielle e Diego quebraram o próprio recorde de sexo mais rápido do BBB Por um segundo A nova transa rendeu dois minutos versus dois minutos e um segundo da primeira E o casal segue rumo a um minuto e cinquenta e nove Vamos lá, pessoal Vocês conseguem A Aline, diferencial ruiva de mentira, atendeu o Bigfone Tá no parebas E quase contou pra meio mundo Gente, é tipo quando o RuPaul expulsou a William no RuPaul's Drag Race Não pode quebrar as regras Cala a boca Para de querer fazer com que as pessoas tenham pena de você PURRA! Paredão tá formado entre Aline e Vanessa e Júnior Cabelo de Pigmel Quem será o eliminado da semana? Toda semana espero que o Boninho resolva que todos estão eliminados Mas isso é um sonho distante E não se esqueça de clicar ali em cima e assinar o canal para mais Dente podre, cabelo ridículo e sonhos Muitos sonhos Tchau! Chorão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, sai daqui Sai daqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Fui!